Na tarde da última sexta-feira, a Operação Horus Vigia, integrada entre Gefron, Polícia Federal, Polícia Militar, Serviço Aéreo do Estado de Goiás e Centro Integrado de Operações Aéreas de Mato Grosso, o CIOPAER, conseguiu apreender mais de uma tonelada de pasta base de cocaína no município de Comodoro. As equipes policiais receberam informações que, na região do Vale do Guaporé, no município de Comodoro, estava ocorrendo a movimentação suspeita de um helicóptero que possivelmente estaria em uma situação de tráfico internacional de drogas. Em posse destas informações, as equipes se mobilizaram e avistaram pela equipe do CIOPAER um helicóptero. A aeronave pousou em uma região de mata e deixou vários pacotes grandes de cor azulada em uma caminhonete S-10 de cor prata, que posteriormente seguiu em direção à Bolívia. A equipe do CIOPAER conseguiu abordar a S-10 prata, que estava carregada com a droga. Durante a abordagem, uma outra caminhonete de cor preta não identificada fugiu do local. Equipes do Gefron, em solo, durante buscas pela região de mata, localizaram vários buracos que haviam sido cavados pelos suspeitos para esconder a droga. E em dois destes buracos, foram localizados 20 pacotes azuis contendo substância análoga à pasta base de cocaína. Após a constatação do crime de tráfico ilícito de drogas, a S-10 e o entorpecente foram encaminhados para a Polícia Federal, em Vilhena, no estado de Rondônia. De acordo com a assessoria do Gefron, a droga foi avaliada em R$ 26 milhões.